Adriano Imperador reencontra Parreira, meu treinador do coração. Ambos trabalharam juntos na seleção brasileira. Adriano Imperador teve reencontro com o ex-treinador Carlos Alberto Parreira, nesta sexta-feira 15. Exibindo o momento aos seguidores no Instagram. Agora, ambos trabalharam juntos durante o ciclo da Copa do Mundo de 2006. Juntos, eles conquistaram a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Chegando às quartas de final do Mundial do ano seguinte, com derrota para a finalista França. Meu treinador do coração, Deus abençoe, escreveu Adriano. Acompanhando a foto do abraço. Juntos. Eles conquistaram a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005. Chegando às quartas de final do Mundial do ano seguinte, com derrota para a finalista França. Atualmente, Parreira está com 80 anos e afastado do futebol. Seu último grande trabalho no esporte foi na Comissão Técnica da Seleção Brasileira entre 2013 e 2015. No início deste ano, recebeu homenagem da CBF por sua carreira com clubes e a Amarelinha.